Todos nós já fizemos o famoso questionamento IC, seja para nossas próprias questões, seja para fatos históricos. Especular como seria o presente ou o futuro através de mudanças no passado é algo bem humano. No Aikido existem inúmeros IC. Um deles envolve um aluno muito querido de Morihio Shiba e que virou um membro de sua família, Tsutomo Yukawa. Considerado por muitos como um dos mais talentosos Uchideshi, aluno residente do Kobukan Dojo, foi, juntamente com Kenji Tomiki, o primeiro oitavo dan da história do Aikido. Era um dos principais instrutores da Budô Senyokai e ajudou a implementar o Aikido em Osaka e que veio a falecer tragicamente aos 31 anos. Antes de explorarmos mais sua história e o porquê se ele não tivesse morrido tão cedo, poderíamos ter um presente diferente do atual, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua ajuda é muito importante para levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Nascido em 1911 em Gobo, província de Wakayama, a mesma região de origem do fundador do Aikido, pouco se tem de informação sobre a sua infância, mas sabe-se que iniciou o judô no colégio e aprofundou seus estudos na arte no período da universidade. Devido a seus positivos resultados em competições, era chamado de prodígio de Wakayama, alcançando rapidamente o segundo dan. Querendo se destacar dentro do judô, decide ir a Tóquio estudar na famosa Kodokan. Chegando lá, apesar de seu talento, foi facilmente derrubado por um quinto dan durante os treinos. Irritado e com o ego abalado, pois nunca era derrotado em sua cidade natal, sai vagando a esmo por Tóquio. Nessa andança, passa em frente ao Kobukan Dojo, e ao ver o pequeno tamanho de Morihei Ueshiba, decide desafiá-lo, imaginando que com uma vitória ali, resgataria sua moral abalada e confiança. Porém, antes de sequer conseguir agarrar o fundador da Aikido, recebe uma projeção e é firmemente mobilizado no solo. Sem entender o que ocorreu, ele pede por mais uma chance e o resultado é o mesmo. É levado ao chão e fica incapaz de sair de uma chave aplicada por Ueshiba-sensei. Imediatamente, reverencia o fundador e pede para ser seu aluno. No entanto, Ueshibo nega a permissão para tal. Na época, para entrar no Kobukan e virar aluno de Morihei Ueshiba não era fácil. O interessado tinha que apresentar ao menos duas cartas de recomendação ou ser membro da Omoto Kyo. E esse não era o caso de Yukawa. Mas, extremamente impressionado com Ueshiba e determinado a virar seu discípulo, ele se nega a aceitar o não como resposta. Vai até o local que estava hospedado, pega o seu futon, o que para nós ocidentais seria um tipo de colchão, e vai para a frente da Kobukan. Para testar a vontade do jovem, Morihei deixa ele esperando por dias na porta. Mesmo assim, Yukawa não saía do local, aguardando o momento de ser aprovado como membro do dojo. Comovido por essa atitude, mesmo não tendo os pés requisitos necessários, é admitido em 1931 como chideste e vai treinar e morar com o fundador do Aikido. Extremamente talentoso e dedicado, vai rapidamente crescendo na hierarquia do dojo e ganhando mais e mais respeito de seu mestre. No período em que esteve morando na Kobukan, o dojo era famoso pela intensidade dos treinos e pela excelente qualidade dos alunos que lá residiam. Não à toa, o local era conhecido como o dojo do inferno. Dentre todos os brilhantes alunos, Yukawa se destacava, tanto por sua excelente técnica como pela sua imensa força física. Capaz de levantar vários sacos de 25 quilos de arroz sobre a cabeça e de entortar pregos com as mãos, ele tinha um apelido de o Sansão da Kobukan. Devido ao seu temperamento, gostava de lutar com os dojo-yaburi, as pessoas que vinham desafiar o dojo. É bem provável que ele também tinha esse hábito, de sair por aí desafiando outros estilos. É famosa a história de seu embate com Tetsuomi Hoshi, seu antigo professor de judô. Segundo relatos, ele vence seu mestre com apenas um braço, jogando o fácil no chão. Espantado com o que aconteceu, Hoshi, que era sexto dan de judô, abandona o posto de instrutor da província de Kishu e devolve seus graus para Kodokan e vira, assim como seu ex-aluno que o vencera, o Tideshi de Uestiba-sensei. Essa atitude de valentia e prontidão de Yukawa o faz conquistar ainda mais a admiração de Uestiba-sensei, que começa a requisitar ele como assistente em suas viagens para seminários. A relação entre ambos estreita-se ainda mais. Um dia, o jovem Kishomaru Uestiba, filho do fundador do Aikido, fica muito doente e necessita ir com urgência ao hospital. Yukawa, sem hesitar, coloca-o nas costas e o carrega até lá. Logo depois, Morihei irá realizar um miyai, um casamento arranjado, um costume tradicional japonês entre Yukawa e sua sobrinha Kiko. Com isso, ele não apenas era um dos melhores alunos, mas também vira membro do ciclo familiar de Uestiba, o que fortalece ainda mais a relação entre eles. Muitos afirmam que Morihei o via como um potencial sucessor, já que Kishomaru era muito jovem e parecia não despertar interesse para tal. E o outro escolhido, Kiyoshi Nakakura, um famoso kendoka, que chegou a ser genro de Uestiba, havia desistido do intento. O fato é que o único aluno que recebeu uma instrução mais passo a passo, com explicações detalhadas de como se fazer as técnicas, era Yukawa. Muitos membros do Kobukandojo diziam que quando tinham alguma dúvida de como fazer um azar, recorriam a Tsutomo, pois ele saberia explicar. Logo após o seu casamento, Uestiba o envia como seu representante oficial para Osaka, cidade onde a arte de Morihei crescia, sendo o local mais próspero fora de Tóquio. Lá, ele monta uma filial da Kobukam, e também ensina para o departamento de polícia de Sonezeki, que era comandado por Gishimorita, um apoiador e patrocinador de Morihei. Ele também ensinava como professor assistente no Asahi Shimbun, o jornal da região que produziu o primeiro vídeo com o sensei, Budô, de 1935. Nessa película, Yukawa é um de seus principais uquês. Em 1940, quando Uestiba decide adotar o sistema de dan para graduar seus alunos, Yukawa, juntamente com Kenji Tomiki, torna-se o primeiro oitavo dan, o nível mais elevado da época. No ano seguinte, o fundador do Aikido realiza a famosa demonstração no Sainan Kandojo para a família imperial. Tsutomu Yukawa e Gozo Shioda foram seus uquês. No dia, Morihei estava muito doente, e muitos chegaram a cogitar cancelar a demonstração. Yukawa, preocupado, pois havia carregado seu mestre até o local, acha mais prudente atacá-lo de forma bem leve, o que foi um equívoco, pois Uestiba o projeta intensamente e acaba fraturando seu braço, o que obrigou Ushioda a ser o único uque até o final do evento. No ano de 1941, logo após o ataque de Pearl Harbor, o primeiro-ministro Fumimaru Konoe, com quem Uestiba tinha uma relação estreita, convoca o fundador para uma missão secreta de tentar negociar a paz com a China. Com isso, Morihei viaja para a região e chama justamente Yukawa para acompanhá-lo nessa importantíssima tarefa, onde iriam se reunir com Xiang Kai-shek, o presidente e general da República da China. A missão não tem êxito. Como sabemos, a guerra foi instaurada na região, mas mostra a relevância do fundador do Aikido no Japão daquele tempo e, paralelamente, a enorme confiança que esse depositava em seu discípulo. Meses depois, já de volta ao Saka, Yukawa se envolve em uma briga em um bar com um soldado do exército imperial. De alguma forma, eles resolveram a contenda e ambos estavam indo embora. Quando chegar à escada, um outro oficial do exército tropeçou e caiu. O soldado, que estava atrás de Yukawa, imaginou que este tinha começado a lutar novamente, e esfaqueou-o pelas costas com a sua baioneta. Assim, aos 31 anos, o aluno favorito de Morihei Ueshiba veio a falecer. Sua morte foi extremamente sentida pelo fundador e sua família, especialmente pelo jovem Kishomaru, que tinha uma grande admiração por ele. No mesmo ano, talvez até afetado por esse assassinato e vendo os resultados da guerra para o Japão, Morihei retira-se para Iwama, no interior do país, e deixa o comando da Kobukan para o seu filho, Kishomaru Ueshiba. Difícil especular sobre o que seria o Aikido caso Yukawa não tivesse sido morto. Por ser membro da família e muito próximo de Kishomaru, imagino que seria um dos seus maiores apoiadores, o que poderia fazer com que muitos dos seus proeminentes colegas de treino de sua época se mantivessem na Aikikai até os dias de hoje, evitando talvez as inúmeras divisões que ocorreram dentro do Aikido. Além disso, ele seria, sem sombra de dúvidas, um dos principais instrutores do Aikido no pós-guerra. Sua capacidade técnica e conhecimento mais detalhado dos movimentos talvez o tornaria um importante agente na estruturação formal do Aikido. Devido à maneira mais intuitiva de ensinar do fundador, que não seguia uma pedagogia muito racional, possibilitou que cada aluno criasse sua própria interpretação. Como todos reconheciam que Yukawa tinha recebido instruções mais detalhadas, talvez ele seria uma fonte oficial de como fazer os movimentos. Outro fator é que por ainda ser novo, afinal faleceu com 31 anos, e ser muito famoso pelos seus atributos físicos e força, provavelmente inspiraria jovens Aikidokas a buscar essas qualidades. Na época de Yukawa, ser fisicamente forte era um atributo valorizado no dojo. O próprio Morihei Ushiba tinha e gostava dessa fama. Infelizmente, hoje parece que ter músculos e força é algo condenável no Aikido. Será que tudo isso não seria diferente caso ele não tivesse partido tão cedo? Infelizmente, tudo isso são especulações. E se, a realidade é que o Aikido perdeu cedo um de seus maiores e mais importantes talentos, e que segundo muitos, era o aluno favorito de O-Sensei. Muito obrigado! Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações. E deixe seus comentários sobre quais outros Aikido existem na história do Aikido. Até a próxima!